Olá, minhas meninas! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Daniela e Vilela. Tá tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Uma feliz sexta-feira pra vocês, tá? Que Deus venha abençoar vocês poderosamente, rica e abundante, poderosamente. Que seja um dia de vitória e um dia de bênção pra nós, tá bom? Então, meus amores, minhas meninas, minhas vidas, hoje eu vim aqui, gente, mostrar aqui passo a passo de vocês uma montagem pra vocês, uma montagem aí que eu vou fazer com chantilly, com bolacha, com creme aí, que a gente fala que é um creme, que é um mousse, parecido com mousse aí, pra uma tortinha de limão, tá bom? Gente, faça e venda aí pra vocês ganharem uma renda extra. Assista o videozinho até o finalzinho que eu vou falar pra vocês a validade, até quando vale, tá bom? E valores, de sugestão de valores que vocês possam estar colocando aí, tendo uma ideia, tá? Mas vocês precisam fazer a precificação de vocês, porque eu não sei o valor do leite condensado, do creme de leite, dos ingredientes e dos insumos que eu vou usar aqui. Então, mas vocês precisam fazer uma precificação. Mas, eu aqui tô dando uma sugestão de preço, tá bom? Que vocês possam estar aí, muitas meninas não têm noção. Tá, gente? Eu tô pra fazer um videozinho de precificação pra vocês, porque eu recebo muita mensagem sobre isso, porque não sabe, meninas não tão sabendo precificar o seu preço. Ainda mais quem trabalha de livre, tanto em casa, tanto fora, tanto no iFood. Gente, eu falo muito no iFood, porque eu tenho uma loja no iFood, tá? É Day Day Doceria, se vocês quiserem conhecer, tá bom? Vocês vão lá conhecer. Então, eu falo muito no iFood, gente, porque é a plataforma que eu uso, é o iFood. Então, por isso que eu falo, mas tem várias. Tá? Então, me acompanha, deixa o likezinho de vocês, vai chegando. Já deixa o likezinho, o joinha de vocês, porque ajuda muito no crescimento do canal. E eu vou saber que vocês estão gostando do vídeo, que vocês querem mais vídeos sobre faça e venda, sobre isso aí, sobre produção, tá bom? Então, deixa no comentário aí, deixa o likezinho, ative o sininho na opção todas pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando aqui e vambora pro vídeo. Mas antes, a palavrinha do Senhor pra vocês, tá bom? Vamos lá, meninas. Me acompanhem, tá bom? Ó, Salmos 121, tá? Vamos lá. Versículo é o 1 mesmo, tá? O capítulo é o 121 e o versículo é o 1, que é o primeiro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vamos parar por aqui, tá bom? Aí vocês, ó, pode tirar um print da tela ou mesmo procurar. Salmo 121, capítulo 121, versículo é o primeiro mesmo, tá bom? Gente, o que que quer dizer isso? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que que a gente entende com isso, minhas vidas? A gente entende com isso que os nossos olhos, né? Porque muitas das vezes a gente tá olhando para dificuldade. A gente tá olhando que a gente não tá conseguindo vender. A gente tá olhando, ah, já fiz de tudo. Já divulguei nas redes sociais. Já botei no meu Instagram. Já fiz um grupo. Tô no iFood. Tô em outra plataforma. E eu não tô conseguindo vender o que que tá acontecendo. É porque a gente estamos olhando para o problema. A gente temos que olhar para o Senhor, para a palavra de Deus. Então eu vou deixar essa palavrinha aí para vocês, para ir de frente. Meninas, vamos lá. Ó, vim mostrar para vocês, gente, esse potinho. Olha que fofo. Ele tem 150 gramas, tá, gente? Ó, a tampinha, ela é sempre mais larguinha, mais abertinha. Para poder encaixar aqui direitinho, gente. Que coisa fofa. Ó, meninas, eu tô assim porque eu tô filmando para vocês, segurando o telefone com uma mão. E mostrando para vocês a outra. Então agora a gente vai para a montagem. Já higienizei aqui, ó, a minha bancadinha. Ó. Ali já tá o meu biscoitinho triturado, gente. Que eu uso aquele da vaquinha mesmo. Aquele do pacotinho amarelinho. Porque ele dá mais um sabor. E eu gosto de botar qualidade nos meus produtos, tá? Então aqui tem essa potinha. Eu vou fazer, gente, o que dá, porque eu triturei isso aqui. Então eu não faço muita quantidade. Eu faço umas quatro, pelo menos, tá? Então vamos lá para a montagem, tá, gente? Já vai deixando o likezinho de vocês e se inscreva no canal. Aqui, meus amores, ó. A minha raspinha, tá? Aqui já tá o que eu falei para vocês do biscoito. O que eu gosto de usar é aquele vermelhinho. É aquele amarelinho da vaquinha. Aqui tá o meu creme, gente. Olha como é que ele fica consistente, tá? Tem videozinho dele no canal já. E aqui o meu maravilhoso, gente, chantilly. Eu tô mudando. Eu vou mostrar para vocês qual chantilly que eu estou usando agora. Olha, meninas. Eu estou usando este chantilly, gente. Ele é muito bom, ó. É linha profissional. Ele me custou 14 reais, tá, gente? 14 reais. Mas olha como é que ele fica, gente. A consistência. Eu só bati, tá? Eu não bato nele, gente, até ele ficar para poder... Como é que fala? Para a gente poder hidratar, não, tá? Olha como é que ele fica a consistência. Olha isso. Então, se vocês gostaram, estão gostando do vídeo, deixa o likezinho, gente. Olha que chantilly maravilhoso. Olha isso. Se vocês já usaram, vocês deixam no comentário. E se vocês quiserem usar, compra. Experimenta e me marca lá no meu Instagram, tá? Ou arroba vilela1291 ou arroba doceria92, tá bom? Então, vamos para montagens. Então, meninas, vamos lá. Ó, aqui eu boto isso, tá? Mais ou menos uma colherzinha mesmo. Uma, uma e meia, tá? Depende. Vou fazer quatro aqui. Aí, gente, para facilitar, aí a gente dá assim para ficar também tudo arrumadinho, tá? Gente, tem gente que põe a manteiga, tá? E tem gente que põe a manteiga e tem gente que deixa assim. O que vocês acham? Põe uma manteiga ou deixa assim? Eu vou botar a manteiga para poder eu mostrar para vocês como é que fica, tá? Então, pera aí. Meninas, aqui, ó, eu vou colocar uma colher de manteiga. E eu vou deixar ela derreter aqui, tá bom? Vamos lá, meninas, ó. Aqui está o meu biscoitinho triturado, tá? De uma marca muito boa. E aqui eu vou acrescentar a minha margarina. Ela derretidinha, tá? E aqui a gente dá uma misturadinha. Ó. Se vocês quiserem usar daquela forma que eu fiz, sem botar a manteiga, vocês podem também, tá? E aí, como ficou a nossa farofinha, tá? E agora a gente vai para a nossa montagem, tá, meus amores? Porque até então ela, assim, fica melhor para quando vocês pôr no potinho, vocês poderam... Gente, pode acertar tudo direitinho, tá bom? Aí vocês vão fazer assim. Vão colocar aí. Gente, eu já meço nessa colherzinha aqui que eu já não me perco e fica tudo direitinho, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazendo assim. Vai ir acertando e abaixando, ó. Olha como ele fica. Fica direitinho, gente. É um pouquinho mesmo. É só para ter a trocância, tá? E aqui eu vou montar mais um aqui para vocês. Gente, peço desculpa para vocês. É porque eu estou segurando o telefone com uma mão e gravando com a outra. Tá? Então fica um pouquinho difícil para mim. Porque eu estou sem o meu pedestal aqui, né? Então eu não tenho ainda, não consegui comprar. Então por isso que eu estou gravando assim. Gravando com uma mão para vocês e fazendo com a outra. Então aqui eu vou montar aqui rapidinho para vocês. Então, minhas meninas... Aqui me rendeu cinco, tá? Tira assim, ó, que sobrou. Tá com a mão limpinha, higienizadinha. Tira com a mãozinha mesmo, tá? A gente não pode deixar nada escapar, gente. Porque tá tudo caro. Tá? Então me rendeu esse. Agora eu vou para o meu creme, tá? O meu creme já está aqui, ó. Tudo ok. Olha como vocês podem ver como é que fica, tá bom? Agora eu vou para o meu creminho, gente. Esse creme ainda vai ficar mais consistente, tá bom? Então aqui a gente vem botar aqui, ó. Duas colheres, gente. O creme tem videozinho no canal, tá bom? É dois limões. É o suco do limão, tá? Com creme de leite. E leite condensado, gente. Mas tem videozinho aqui no canal, tá? Para vocês aí. Então assiste lá, gente. Assista as prelistas também. Porque a gente deixa tudo passo a passo na prelista para vocês. E alguma indicação de vídeo, tá bom? Então, meus amores, vamos lá. Aqui eu já botei o meu saco de... Ó, minha manga de confeitar. O meu chantilly batido que eu mostrei para vocês. Agora, olha como é que ficou. Agora eu vou mostrar para vocês aí as pitanguinhas que a gente vai fazer para dar um charme todo especial, tá? Com o B com um M, gente. Ó. Porque assim, gente, dá um charme maravilhoso. Vocês vão vender muito, tá? Tudo, meus amores, que eu... Como eu falo para vocês, tudo tem que ser com capricho. Tudo tem que ser com capricho. Tem que fazer tudo direitinho, tudo higienizado. Tá bom? Olha como é que fica, gente. Eu vou fazer isso aqui com todas. Olha, meus amores, se vocês estão gostando do vídeo, vocês deixem aí no comentário, tá? E vocês deixam o likezinho de vocês, porque é muito importante o like. Muito importante para mim entender que vocês estão gostando desses conteúdos, desse tipo de conteúdo, e trazer muito mais novidade para vocês aí de faça e venda para o delivery, tá bom? Então, gente, olha como é que fica. Lindo, né? Agora a gente vai vir com as nossas raspinhas de limão. Gente, eu deixo só assim. Eu não coloco nela toda, mas se vocês quiserem colocar em todas, vocês podem, tá? Eu gosto de botar ela assim, porque eu venho só no meiozinho, ó. Tá? Eu gosto de botar assim, ó, só no meiozinho. E pronto. Eu não gosto de botar chantilly nela toda, mas isso aí é minha opção, tá? Porque eu acho que assim fica melhor, e o cliente visualiza bem o que é isso aqui, tá bom? Se eu for colocar chantilly nela toda, o cliente não vai ver, e nossos clientes, eles comem com os olhos. Então, vamos lá, meus amores. Agora eu vou tampar, tá? Para vocês, ó, a gente deixa tudo tampadinho, gente. Se caso não tampar, ó, porque ela entrou muito fácil. Então, meninas, essa aqui foi a nossa produção de hoje aí, tortinha de limão. Faça e venda para vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho de vocês. Compartilha o vídeo para todo mundo que vocês conhecem, tá? Então, meninas, vim aqui me despedir de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito amor, muito carinho para vocês aí, para vocês fazerem aí uma venda, gente. Venda e venda muito. Vou falar aqui a durabilidade. Gente, cinco dias na geladeira, tudo armazenado, tampadinho, tudo direitinho para não ficar com cheiro de geladeira, tá bom? Então, valores sugeridos que eu vou sugerir para vocês. Não é que eu venda ou que eu estou falando para vocês venderem. Sugestão de venda para vocês, beleza? Então, sugestão de venda, gente, fora do iFood, gente, sempre é um valor. Dentro do iFood é outro valor. Então, sugestão de venda aí que vocês podem estar vendendo aí no delivery em casa de vocês, sugestão de cinco a seis até sete reais, tá bom? Agora, no delivery, como são muitos juros, muitos por cento que vocês têm que pagar, vocês têm que precificar para vocês poderem botar um valorzinho lá legalzinho para vocês não saírem perdendo. Então, precifiquem o...